Uma breve releitura de uma passagem do Evangelho de Mateus. E eu vos digo, se vossa observação não for maior do que a dos normóticos e dos politicamente corretos, não entrareis no reino da lúcida, amorosa e incondicionada transpessoalidade. Procura reconciliar-te com teu adversário, que é a estrutura condicionada da mente adquirida, enquanto ela caminha contigo para o tribunal do descondicionamento. Senão, o adversário, que é o marginal sensorial condicionado, te entregará ao juiz, que é a identificação ilusória, e este te entregará ao oficial de justiça, que é o impulso emotivo reativo separatista, e tu serás jogado na prisão do looping do oco de um viver sem amor. Em verdade, te digo, dali não sairás por qualquer esforço teu, por qualquer cálculo autocentrado, enquanto não pagares o último centavo através de um olhar não reativo. E aí 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 Obrigado.